Fala rapaziada, aqui quem fala é o JV7 e é um grande prazer estar trazendo mais um vídeo pra vocês sei que eu tô meio sumido, sei que é complicado de postar vídeo que tá complicado pra mim, que tô sem tempo, mas todos sabem que começou a pré-temporada aqui na China, e todos sabem que tô sem tempo que tenho meu trabalho, então eu tô tranquilo por isso eu sempre acompanho o canal no Youtube, lá as mensagens, os comentários, tudo e notei que não perdi nenhum inscrito, que vocês estão fiéis que vocês ainda estão acompanhando, e eu fico muito feliz por isso galera, começando a partida ranqueada aqui e você, que tá querendo subir pontuação, subir patente rápido início de temporada, eu não sei qual que é a sua preocupação se é aumentar o seu KD, se é simplesmente focar nos pontos, focar nas patentes se você quer fazer muitas kills, não sei qual é o seu estilo de jogo o meu estilo de jogo, rapaziada, em início de temporada eu foco nos pontos, mas eu não fujo da treta eu gosto do confronto, eu preciso fortalecer o meu KD a minha taxa de abate e danos, então eu não posso focar só em ficar camperando pra ganhar pontos, entendeu? e não é o meu estilo de jogo, meu estilo de jogo é claro, jogar no cover, jogar safe, mas buscar as kills também aqui galera, uma partida ranqueada início de temporada tô dando na vida pra poder encontrar umas partidas pra jogar então, todas as possibilidades que eu tenho de jogar eu preciso procurar ganhar pontuação e aqui, eu encontrei um cara tentei puxar uma capa nele sem mira, sem nada ele sentiu uma dorzinha, meteu o pé correu lá pra baixo beleza, deixa embora deixa ele embora eu vi que ele desceu eu falei, vou lutear então eu já peguei a colete 4 lá no mapa já tô com a arminha boa preciso só de uma arminha de ruxo e aí já era o cara desceu então pra mim tá tranquilo só tô pegando o cover pra ver se não tem mais ninguém e rapaziada, jogar sempre cover eu tenho um gelo, mas mesmo assim eu uso esse gelo sem arma de ruxo na mão depois, cara quando o gelo se desfazer, cara eu vou ficar na mão então você que tá jogando e no decorrer da partida você tá sem gelo tá longe de cover, galera só lamento, cara se você botar a cara pros outros dar tiro vai dar merda sem gelo tem que jogar no cover não tem jeito tem que jogar perto de alguma casa de alguma árvore porque é complicado e é isso aí agora vai acontecer algo muito engraçado rapaziada eu vou encontrar um player com roupa de bailarina e vou fazer tentar fazer amizade com ele o que será que vai acontecer, galera? será que o cara vai querer fazer amizade? vamos ver, então procurando um coletezinho aqui tem um bipod eu vi o opador, galera não esqueci antes que falem eu só botei pra ver se tinha algum loot ali se tinha alguma outra coisa eu preciso arrumar a configuração do meu jogo, cara eu preciso colocar o negócio de abaixar ali a opção de abaixar do outro lado pra poder dar HS de padrão só que eu não tenho que se adaptar precisa de tempo e aí, galera olha o que vai acontecer eu vou lutear aqui tem um cara ele dá um tiro de silenciado e aí eu pego o cover e aí o que que eu penso? falei, cara poderia ter corrido já arruxado em cima dele tava com gel pra matar beleza mas eu falei vou tentar fazer algo diferente eu dei um soco buscando amizade e ele respondeu ele aceitou a amizade e aí, galera eu achei muito engraçado eu fiquei muito feliz porque normalmente isso não acontece no jogo na partida ranqueada é... o cara de bailarina e aí ele fez amizade comigo eu fiquei muito feliz eu fiz até uma graça pra ele confiar em mim que ele poderia muito bem atirar e eu tá fazendo aquilo e aí soltei um bipode aqui pra confirmar a amizade ele pegou e aí, tranquilo rapaziada assim só que a minha intenção era o que? era ir embora e falar tentar usar ele vai pro seu lado que eu vou pro meu e aí no final da partida a gente se encontra só que, mano ele não entendeu, cara vocês vão ver aí, ó tá luteando e tal falei, ó, vou embora falei, ó, vou embora deixa esse cara pra lá que aí no final da partida eu encontro ele e aí a gente vai pra uma briga justa só que ele me acompanhou ele tava atrás de mim, cara e aí, vocês sabem, galera é... é... no jogo não vale qualquer tipo de burlar as regras você burlando as regras você fazendo esse tipo de amizade e se você matar alguém é muito injusto, cara é... isso é... é desonrar o jogo eu dei tiro pra ele entender que era pra ele ir embora ó só que, mano ele vem atrás e eu sei que ele ia... e eu imaginei que ele não... ele só ia vir atrás, ó nesse momento eu achei que ele ia ficar por lá que ele não ia vir atrás mas ele começou a vir, ó ele começou a vir atrás eu falei, mano ou esse cara vai querer me matar de costa ou ele vai querer... ele vai achar que a gente vai jogar junto e vai matar os outros pra ganhar ponto e eu jamais vou fazer isso não por medo de perder minha conta por dar ban mas realmente porque eu honro o jogo sabe? eu sou justo com o jogo e eu não vou fazer qualquer tipo de sacanagem aí, galera eu percebi que ele vai... que ele ia ficar atrás de mim, mano eu falei, ah vou ter que matar ele infelizmente eu vou ter que trair amizade aí eu falei, ah vai pegar... a hora que ele for pegar o opador deixar ele gastar o opador e eu vou matar ele e aí eu falei, ah vamos lá fazer uma rajadinha nele é... galera eu fiquei muito chateado, cara eu juro por Deus eu fiquei muito chateado porque eu queria muito que ele fosse pro outro lado e a gente se trombasse no final eu peço até desculpa eu não vi o nome aí não sei o que lá FF Cadela irmão se você estiver vendo esse vídeo aí, ó procura no Instagram lá pra gente trocar uma ideia nas redes sociais aí manda comentário aqui no canal quem achar o cara também aí, rapaziada por favor, manda ele me procurar que eu quero pedir desculpa pessoalmente pessoalmente pra ele pessoalmente não eu quero desculpa é... pra ele entendeu? e... porque realmente foi uma sacanagem foi trairagem mas como vocês sabem a gente não pode burlar o jogo não pode burlar as regras mas eu fiquei muito chateado galera eu... sinceramente eu fiquei sentido quando isso aconteceu porque eu queria muito que ele fosse embora vamos ver a carrinha aí parei o gel já e... o que que não foi, cara? ele ficou vindo atrás mano e depois que eu... ele ficou até assistindo eu fiquei com coração na mão, velho eu fiquei com coração na mão de ter matado ele é... e aí, ó teve uma treta aqui na frente agora, rapaziada eu falei vou buscar um covo ali pra ver se eu papo uma kill fui adiantando eu ia pegar a casa da frente pra adiantar só que eu escutei passo e aí o cara foi correr né? deu uma rajadinha nele só recaminhado o cara foi acreditando ele e eu acabei sinulizando e aí o que que eu pensei? cara é... eu não vou por aqui porque tem carro ali tem outro cara eu vou pegar por trás e eu vou embora por trás ó, o cara veio que veio, ó procurando me procurando só que eu tava no cover aqui eu acho que ele nem me viu aqui, galera e aí, rapaziada eu vou estar no assunto é... o Cadela aí, ó Cadela que acabei te matando aqui, mano me procura depois pra gente trocar uma ideia aí valeu, irmão me desculpa aí de coração e tamo junto brother e aí, rapaziada continuando o vídeo é... você que tá querendo buscar pontuação rápida aí na... na ranqueada ó, eu vou gastar esse... esse upador aqui pra ninguém pegar eu não vou dar brecha pra inimigo vir me matar, não e aí ele tinha um gelinho aqui, ó galera, não lutei desse jeito aqui parado, hein eu fiz porque eu sabia que não tinha ninguém eu tinha certeza mas mesmo assim eu corri risco de tomar um HS e aí gastei o Padu aqui na verdade nem gastei eu coloquei uma mina olhei pra ver se não tinha mais ninguém e tal e... se eu tava com o sentador eu coloquei o Depoide na MP40 e aí fui embora e eu tentei, ó galera, nesse momento eu até tentei pedir desculpa pro cara que eu vi que ele tava assistindo só que eu falei ou ele vai achar que eu tô zoando ele mas não a minha intenção aí foi realmente pedir desculpa pra ele ou agradecer pelo aqui ou algo assim então galera voltando ao assunto você quer ganhar pontuação ó você que foca só na pontuação joga campeirando, cara tenta lutear o mais rápido possível e joga campeirando pegando cover se escondendo sem ficar botando a cara no aberto assim, ó o meu estilo de jogo como eu sempre pego o gelo eu vou pro campo aberto não pro campo aberto totalmente, cara lógico que eu jogo procurando confronto mas sempre com cover aí, ó tem bastante árvores tem a negativa eu jamais vou dar o peito pros outros da bala só que, mano lutea pega uma casa pega uma guarita não sei ou quer jogar ponta de safe pega bastante kit mano, eu tenho que jogar sim tem que camperar você que quer subir de patente rápido tem que camperar ó tem uma treta ali vou ver o que que tá rolando tentar papar a skill e... olha lá desistei o cara não, não era era um loot olha o cara lá em cima panela só panela, meu irmão difícil demais subir a mira e eu desistei o cara esperei ver se ele aparecesse pra tentar dar um capa nele tá ligado, né? aquele capazinha que você dá aquela subidinha e pum só que ele não botou a cara e eu falei ó, vou dar uma ruxada tô com 4 gelinho dependendo do mato ele vai ter mais gelo acho que eu vou dar uma ruxadinha nele peguei a MP40 coloquei o gelo e ruxei e ele jogou granada, mano o cara foi liso minhadinha recarrega a MP40 não deu tempo jogou outra granada já era não, já era e aí o que ele faz? ele corre ele correu e aí ele deu a brecha de cima pra baixo e não passa a acertar a capa só que você não pegou a capa só que mesmo assim matou ele é galera, quando for correr, mano se você for correr costa mesmo assim mesmo acertando com a panela mas se for de morro assim, ó a chance de acertar a capa também é grande então toma cuidado vou dar uma luteada aqui ver se ele tinha mais um gelinho não tinha gelo mas tinha granada granada faz parte também granada é importante estou com oito kits já então tá tá tranquilo vou ali lutear ele também na intenção dele ter uma granadinha ali pra me ajudar tem uma panelinha já ajuda também opa tem dois granadinhas deixa eu jogar uma bala aqui fora pra poder pegar os granados aproveitar e pegar mais um kit também e é isso aí, galera é tô muito feliz aí com esse novo ano que tá chegando espero fazer muitos gols fazer uma boa temporada lógico que a quem vem pra China a primeira intenção é ganhar dinheiro lógico que aqui o mercado é de dinheiro é o top mundial hoje a China é o país que mais paga no mundo só que a minha intenção também é eu quero jogar além do dinheiro eu quero jogar bem também não sou aqueles caras que se acomodam porque ele tá ganhando bem não eu gosto de estar sempre evoluindo não importa onde que seja principalmente no futebol e é isso aí tô no morro aqui tô tranquilo tô com 3G então se eu tomar opa galera vai rolar uma treta aqui embaixo e eu tô de silenciador então eu vou tentar papar a skill e eu preciso achar a minha configuração porque eu tô tentando puxar a mira bugando e às vezes não tá indo demora pra ficar no cara opa o cara deu a cara ali tomou uma rajadinha de boa só que ele pegou o cover da cerca ali ficou tranquilo e eu vou esperar a treta aqui então eu não posso tomar costa tomar costa aqui já era se o cara puxar um capo aqui em mim deu ruim vai aparecer muito ixi olha lá o cara tava no tamborzinho no galãozinho ali cara que isso tomou a rajadinha já e aí eu vou esperar a treta rolar tá papar o que eu fiz agora tentar papar olha lá o outro pego o cover é vou pegar a pedrinha aqui opa aquele caminhão monstro não tava ali não de onde será que olha lá o cara correndo pegou o cover deu tempo cara essa bugadinha ela é boa mas tem hora que a gente tenta puxar o capo ali mas não vai nem ainda mais quando o cara tá de costa correndo puxa tudo pra panela também ó apareceu outro indivíduo olha lá deixa eu ver ó agora puxou legal analisou mas olha agora rapaziada deixa eu puxar olha não puxou no cara olha lá tá vendo eu preciso encontrar a minha configuração ideal olha lá a panelinha o cara tá com colete bom e agora esperar os caras correr desesperados aí tentar papar eu sei fechando eu tô aqui na parte de cima eu posso correr pro meio pra esquerda que vai tá tranquilo olha lá a galera não tá puxando agora puxou olha lá tá vendo tem hora que não puxa mas nem fudendo cara e a treta tá rolando lá eles vão se matar eles vão se matar eu tô já tô na safe aqui tranquilo tinha visto três caras mas como teve morte ali eu imaginei que não fosse ali e eu fiquei esperando fiquei esperando cara daqui só que não tinha mais ninguém mano os caras estavam lá no gás deveria ter morrido já e eu nossa a chance de tomar um HS aqui era grande só que tinha um cara ali em cima e que que acontece olha lá olha lá vou esqueci de botar ó galera põe a panela nas costas põe a panela nas costas porque ali eu achei que dava tempo mas se o cara dar uma bugada mais forte ali mano o cara tinha me meado muito a ponto de me matar então quando for correr assim de costas coloca a panela nas costas não esquece não as vezes a gente esquece mas é importante tentar lembrar e o cara da pedra ia travar a minha corrida tentar correr mais pra frente pegar o cubo daquele carro monstro só que não teve jeito pô gelo vou dar uma rilada e tento vou ter que tentar matar ele galera não tem jeito porque é esse cara vai me atrapalhar só que eu peguei o carro monstro fui esperto ele me bugar daqui é muito difícil já deu uma rilada eu coloquei pra rilar não vai subir aqui já desci do carro e o cara que tá me atirando subiu pra pedra aqui ó o que que eu vou fazer eu vou jogar uma granada esperar ele ficar desesperado e arranjar de MP40 ó a ideia não viu muito ele botou a cara e tomou ele tomou um capa ali de 70 e pouco foi o que arrebentou ele galera muito difícil pra mim olha onde fechou tem quatro caras lá em cima tretando e se eu tomar uma bala de cima pra baixo eu vou tomar capa e eu vou morrer muito fácil então nessa parte vocês tem que ser inteligente procurar uma melhor cor já vou pegar a pedra já vou pegar a pedra quer dizer já vou pegar a árvore já vou correndo porque se eu parar ó já tomei pego o cover boto o gelo já dá rilada já vou rilar porque a treta vai ser insana ali ó o cara já ó só esperando só que tem mais quatro caras eles vão ter que tretar lá em cima eles vão ter que se trombar a hora que eles tretar eu vou correr e aí ó a treta vai começar pra onde que eu corro pra direita? não pra esquerda porque tem a pedra vou pegar o cover na pedra esperar ele tretar e aí eu vou subir ó lá começou a tretar galera é hora de correr é correndo pelo campo opa tem um cara aqui mas preciso ganhar o jogo é isso aí agora só galera tem uma granada opa o cara tem um colete tem mais um gelo tá GG irmão tá tranquilo é esperar quem que vai aparecer um por aqui agora certeza ó lá já apareceu eu acho que ele não me viu vou pegar negativo ele viu vou jogar uma granada e ruxar nele toma ele ele deu nossa não acreditava que ele deu cara você viu de cima pra baixo né tomei capa o perigo de tomar opa o cara já de lança fodeu corre sai da nossa ainda bem que o cara é ruim de lança cara se não que era do merda agora é só finalizar a partida ó GG na ruxada eu me garanto porque eu já tenho experiência de ruxo boiá valeu rapaziada que Deus abençoe vocês tamo junto um grande abraço JV7 aí valeu JV7 aí JVhc tuxo